Os dados são do estudo matemático do projeto de pesquisa Desenvolvimento e Inovação da Universidade Federal do Piauí e apontam que os números de casos no estado que já estavam estabilizando voltaram a subir e o pico da Covid-19 no Piauí deve mesmo ocorrer nas próximas semanas. O pico da pandemia com relação ao número de casos da Covid-19 no estado do Piauí era estimado para esses primeiros 15 dias de agosto. Já começamos a observar esses números de acordo com o que vem se apresentando em termos de casos nesse mês de julho que passou sempre observando os testes sorológicos aliadas às projeções dos modelos matemáticos. O coordenador do estudo também alerta para outra preocupação que diz respeito à interiorização da doença e com previsão de picos da Covid-19 em datas diferenciadas. Com a queda de casos na capital surge uma nova preocupação que é o número de casos no interior. A diferença do pico da doença em Teresina com relação ao estado como um todo se dá ao fato do pico do interior ser em uma outra data. Podemos afirmar em termos matemáticos que os picos no interior se darão em datas diferentes previstas para acontecerem durante o mês de agosto. E sem esse completo controle de contágios, o estudo matemático é de extrema importância na adoção de estratégias de prevenção da pandemia aqui no estado. Como explica Joel Rodrigues. Tem-se destacado muito o trabalho do professor Jefferson Leite que tem feito uma série de estudos preditivos para prever a evolução dos casos de Covid no nosso estado e no município de Teresina. Desde em março que ele está publicando os seus resultados e eles têm vindo a confirmar-se ao longo do tempo. As informações prestadas pelo professor Jefferson e sua equipe têm sido muito úteis para os decisores políticos para decretar lockdown, para abrir a economia e para ter um sustrato técnico-científico para as suas tomadas de decisões.